Aqui é longe de tudo, pegar a moto e ir para o trabalho. Eu sou técnica de enfermagem há 27 anos, mas minha maior sonha é ser enfermeira. Estudando o SEM presencial eu vou conseguir, porque a parte teórica eu faço em casa. E as aulas práticas na unidade. Agora quase formadas, as oportunidades estão começando a aparecer. Hoje meu maior orgulho é ver minha filha estudando para realizar o mesmo sonho que eu no meu. A Anguera. A gente acredita em você.